No episódio anterior vimos os nossos heróis se preparando para uma prova que vai definir os próximos emparedados. Gag se tornou o líder da equipe amarela, e o parente é o líder da equipe azul. Os dois terão poderes nessa prova de decoração dos quartos. Deixe um like e se inscreva no canal, porque está começando um novo episódio do Mini Brother Youtubers. Salve, salve meus caros amigos! Estamos de volta com o programa mais maluco da internet. Os nossos heróis estão se preparando para uma prova eletrizante que será decisiva para o próximo paredão. Quem vencer terá mais chance de ganhar o super prêmio de R$ 1.500 que a loja Minecraft dará ao vencedor do programa. E também terá mais chance de estar entre os 5 primeiros e ganhar prêmios exclusivos. Antes de começar a prova, os nossos heróis estavam se preparando e planejando estratégias para vencer. Vamos ver o que eles conversaram. Beleza, eu vou ser o melhor líder, hein? Já estou te falando. Isso aí! Justo, mas eu estarei com um punho de ferro. Parente, na moral, se você ferrar... A gente vai afundar outro time, mano. Não há nada. Parente, se você ferrar o time, o nosso time vai votar tudo em você. Ih, o que é isso? É um potinho isso aqui? Que é assim, parceiro? Ferrou, tomou. Não, mano. Você já está entrando, já está achando que quer sentar no fundão do ônibus, velho. Pelo amor de Deus. Está achando que é quem, porque você tem 35 anos de idade? Pois é, agora vamos lá conversar com eles. Aí sim, André. Nossa, olha o cabelo, gente. Parece um anta. Parente só tinha 43, velho. Olá, meus queridos heróis, tudo bom? Oi, Bilal! Então eu já expliquei para o público, a produção já explicou para vocês aí. O Gag e o Pedro Parente, o Parente, serão responsáveis aí das suas equipes para entregar os objetos. E eles vão ser os únicos que têm aí acesso a todos os itens da casa, tudo bom? Para poder decorar o quarto. Tudo bem, Bilal! Lembrando que vocês vão ter 10 minutos para fazer essa construção. Ao final de 10 minutos, deve todo mundo sair do quarto para a gente poder mostrar para o público como ficou a decoração, tá bom? E logo depois do intervalo, vamos começar essa prova eletrizante. E estamos de volta e vamos agora começar a prova da decoração do quarto. Preste bastante atenção no trabalho dos nossos heróis, pois no final é você que vai decidir qual é o quarto que ficou mais bonito. Então, vamos para a prova. Ah, eu acho que é a Bibi. Cadê a Bibi? Tá aí. Pera aí, o seu áudio está meio estranho, é a Bibi? Cara, nega sua roupa, velho. Vamos lá, preparem aí, vamos começar. 3, 2, 1... Pode entrar. Calma. Vai, Galen, passa tudo, Galen. Vai, Galen. Vai, Galen. Vai, Galen. Vai, Galen. Vai, Galen. Trocar! Trocar o controle. Trocar o controle. Olha aqui, olha. Olha o controle. Olha o controle. Tudo mal. Estou o controle. Não vou passar de uma coisa não, Galen. Vai, Galen. Troca, velho. Calma, velho. É difícil pegar uns bagulho aqui, mano. Aham, beleza. Beleza. Olha esse time, cara. Na moral, velho. Na moral, que escroto, tio. Bibi, bota ali o negócio. Mano, está errado isso aqui, Galen. Mano, o que você está rompando, velho? Vai, pega aí, Galen. Você está rompando tudo aqui, rapaz. Já rompou a cama aí, pera aí. Eu sou muito honesto, mano. Eu sou muito honesto. Ai, ai, ai. Ai, eu coloquei errado. Já rompou a cama aí. Ô, Galen, coloca o computador. Computador, computador. Ô, Bibi, você está rompando. Aqui, Gag. Quebra aqui, Gag. Quebra aqui, Gag. Laptop. Chama laptop. Gag, está errado aqui. Calma, parça. Está pegando o computador aqui, mano. Coloca o certo só, então. Vocês podem mexer no chão e também mexer na iluminação, tá bom? Dá madeira, escrivaninha, sei lá. Não pode mexer no chão e na iluminação? Pode, pode sim. No chão e na iluminação. Ah, ok. Solta, 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 solta. Vai, pesca a lâmpada aqui, Chama. Esqueci como chama, mas... Lá para a escrivaninha, velho. Sei lá, velho. Vai, Gag. Tira o iluminação. Bilal, Bilal. Oi. Aê. Dropa alguma coisa para brincar TV. Dropa alguma coisa, Galen. Não, não. Dois não, dois não. Mano, mano, eu tô com o notebook, velho. Aqui, ó, vamos fazer uma sala gamer, velho. Coloca aqui, mano. Pega madeira, sei lá, qualquer coisa. Dá mais ideia aí, Dirice. Dá para, dá para, dá para madeira, dá para madeira. Alguma mesa de computador, alguma coisa assim. Alguma mesa de computador. Calma, calma, calma. A gente coloca um velho. Dropa esse mesa de bebê aqui, velho. Não sei nem se eu vou fazer com isso. Mas que parente mesmo? Já se foram três minutos. Calma aí, quebra o Gag. Aqui, ó, Gag. Pega uma cadeira, um banco bem... O melhor que tiver aí, parente. Pega lá o guarda-roupa e coloca do lado, Gag. Calma aí, velho. Tá difícil. Aê, boa. Cadê aí? Aê, boa, 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 boa. Aê, coloca mais um banco. A preta, a preta, a preta. A preta. Coloca outro aqui do lado, só para ficar com as metas. Toma a guitarra quem quiser, tem tudo aí também. Mete os instrumentos aí. Bora, vai. Aê, mano, os caras não tem nem ideia, fica copiando a gente, velho. Aê, aê, coloca Bear, Bear, sei lá, urso em inglês aí, parente. Não sei como que dá, velho. Boa. Vai, Gag, o Gag, dropa o seu agulho, velho. A gente vai mudar o chão, a gente vai mudar o chão. Pode mudar, pô, tanto faz. A gente tem quanto tempo de prova, galera? Aê, ó, toma isso aqui. Agora faltam seis minutos. Pega algum bloco bonito pro chão, algum bloco bonito pro chão, parente. Falta quanto tempo, velho? Seis minutos e vinte segundos. Quinze segundos. Quinta segundos. Quinta segundos, porque a gente bate. Arras, sete, 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 sete e sete. Falta quantos minutos, meu Deus? Seis minutos, velho, como assim, velho? Puxão, puxão, puxão. Puxão, gente. O que vocês querem no chão, pô? Eu quero o chão. Ó, vou jogar tudo que tem aqui de bloco de chão mesmo, pra tu escolher a madeira. Coloca mais um negócio desse aqui, alguém, ó. É, VTV, TV, TV, mano. TV, mano. Mas só vai ter um PC, será, galera? A gente mete mais. Não, só mais um. Tá bom, só um. Os caras com piano a gente ali, velho. E aí? Vou meter os instrumentos aqui, porque, mano, eu gosto de tocar um pianinho. Arlequina matou o Flash, mano. Piano vai ocupar muito espaço. Opa, coloca não. Eu acho que não dá, não dá, né, pra colocar, tipo, quando tem tapete debaixo. Opa, opa, opa. Eita. Opa, opa. Eles estão, hein? Puxei. Que macho que macho, deixa eu ver aqui. Ei, mas calma aí. Eu acho melhor o drag, eu acho. Mano, falta uma cama, falta uma cama. Fala, Bibi, fala. Calma aí. Eu acho melhor eu tirar, eu acho que eu tirar o tapete. Tapete, tapete. Tá bom, vou tirar, vai logo, vai logo. Gente, coloca a cor, a cor. A cor, a cor, a cor. A cor, a cor, a cor, a cor. A cor, a cor, a cor, a cor, a cor. A cor, a cor, a cor, a cor, a cor, a cor. Vamos tirar, vamos tirar. Azul, Azul, joguei aí, joguei aí. Sai daí, Pedro. Dropa tudo, parente, burro. Tem que colocar o teto, o teto, o teto. Não, o teto não, velho. O teto não é pra fazer esse fato, mano. Faltam 4 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10. O que que falta, gente? E aí minha pressão tá caindo. Ô, parente, parente, dropa aqui, mano. Dropa coisa, velho. TV, velho, sei lá, mano. Que isso, velho? Bola no basquete. Aqui, aqui, quebra isso aqui, mano. Coloca coisa de comida aqui, velho. Sei lá, uma paradinha da hora. Parente, parente, vem aqui, ó. Dá pra mesa de comida aí, parente. Com comida, de preferência. Senhor. Com comida, velho, peraí. Ah, isso aqui é bom. Se tiver espaço aí, ó. Joga aí. Boa, boa, coloca aí. Caraca, velho. Mano, na moral, o nosso quarto é uma bosta, velho. Ó, galera, olha o que eu fiz aqui. Ficou da hora, não ficou? Uma guitarra, uma guitarra. Fica com uma guitarra. Fica com dois minutos, tá? Fica com dois minutos, tem que colocar a sua rápida, mano. Ô, 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 calma, calma, calma. Ô, parente. Vem aí, mano, no inventário. Guitar spend. Sei lá, alguma coisa assim. Coloca guitar. Aí você dropa tudo que é de guitarra aí, velho. Aí, beleza, beleza, beleza. Aí, boa, 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 boa. Coloca a estante da guitarra e... Alguém, mano, meu inventário tá cheio, velho. Eu também. Calma, calma. Ô, Pedro, você pegou, mano. Uma parada de guitarra, velho. Vai aí, bota a estante de guitarra aí, Pedro. É guitarra, é guitarra. É guitarra, é guitarra. Cadê? Tá aqui. Aí, ó. Cadê? Onde é que eu coloquei? Aqui tá lá, tá aqui no inventário. Tio, ó. Aí, escolha um super-herói aí. Escolha um super-herói aí. Flash, Flash. Tá faltando aqui, Gag. Quanto tempo, Bilal? Aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Exatamente agora. Vai, coloquei, 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 coloquei. Coloca, vai, 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 nerdzão. Tira, eu tô colocando o Flash, mano. Já tô com 50 segundos. Ah, meu Deus. Pera, pera, pera. Tá com uma armadilha, velho. Aí, coloquei. Ô, ô, parente, parente, vem isso aqui, ó. É banner, faz o banner que fica na parede, velho. Oi, oi? O banner que fica na parede, pra simbolizar, mano. A nossa cor, velho. Aí, boa. Quebra isso, quebra isso, mano. Tá da hora, mano. Tá da hora. Alguém quer ver isso. 30 segundos. Ficou massa. Quebra isso, parente. Você tá no game multe, velho. Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí. Beleza, beleza. Coloca uns dois banner aí, velho. Azulzinho, mano. Quadro, quadro, parente, quadro. 20 segundos. Gente, pera, pera, pera aí. Ai, meu Deus, parente. Vai, parente, vai, parente. Calma, calma, calma. Joguei, joguei. Não, na verdade não é esse. 10 segundos. Bota o quadro, bota o quadro, Pedro. Vai, Pedro. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou, todo mundo sai dos quartos. Saiam dos quartos. Podem sair dos quartos agora, todo mundo. Fecharam a porta. Pronto, pronto. Pode sair do quarto todo mundo. Sai todo mundo. Não pode trocar mais nada. Pode sair, vamos pensar do quarto. A vida dessa rainha é roubar. Agora, meus caros heróis, líder da equipe amarela, quem que é? Cadê? Eu, o Gag. O Gag. Gag, você tem direito a entrar no quarto deles e quebrar um item e tirar de lá. Nossa. É, o Gag ou a Bibi, mano? Porque é o Bibi que tá entendendo mais agora. O Gag, pode ir. Um item ou, tipo, uma levada, assim. Se tiver três quadros, eu posso quebrar. Não, calma. Um item só. Um só. Um objeto. É um só, mano. Pode entrar. Só um bloco. Na moral, você quebrou meu flash de verdadeiro. Beleza. Você está invisível. Beleza. Eu estou invisível? Tá. Ah, é que eu usei uma armadura. Ele quebrou o flash? Mentira. Quebrou o flash. Agora, líder, parente. Bibi, fica lá. Líder, parente. Parente, já sabe o que quebraram, né, parente. Pensa, hein, parente. Pensa. Olha, parente. Aquela parada que é chamativa no quarto, mano. Não deve ter nada chamativa porque eles copiaram tudo da gente, né, mano? Menos de banho. É. Caramba, fácil ideia. Peraí. Parente, quebra o mais liso que tiver aí. Mais liso. Quebra um bagulho que se eu quebrar, vai tudo. Sem dar dica, nerdzito. Eu só estava ali, pessoal. Nossa, que... Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Agora vamos lá para a sala que daqui a pouco eu converso com vocês. Pronto. O que ele quebrou? Boa, carinha. Boa, cara. Agora é com você. Qual o quarto ficou mais bonito? Vamos dar uma olhada de novo nos dois quartos para você poder avaliar melhor. Esse aí é o quarto da equipe amarela. E esse é o quarto da equipe azul. E agora você pode votar e decidir qual é o quarto que ficou mais bonito. O da equipe amarela ou o da equipe azul. Vote na nossa comunidade e também na enquete. Os votos da comunidade valem dois pontos. Os links da votação você já sabe. Eles estão aí na descrição. A equipe que perder estará emparedada. Então o seu voto é muito importante. Vote e comente aqui no vídeo a sua escolha. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Vem cá, meu bem. Eu vou te dizer A gente jogou Sei que gostou Mas não deu pra vencer Desculpa acreditar Eu não sei jogar Tô a fim de aprender Tchau, tchau. Obrigado.